Fala meus amigos, Avelino Luthier por aqui. Dessa vez eu quero compartilhar com vocês um trabalho muito interessante que eu fiz para uma guitarra Fender American Deluxe. Eu substituí o fretboard dela, eu removi a escala anterior e com uma madeira muito interessante, muito linda, chamada Jacarandá Violeta, eu refiz a escala dela. Aí você vê o Jacarandá sendo cortado, olha só as peças unidas, um ao reflexo da outra. Isso é arte de machetaria. E olha só, depois dos caminhos dos trastes todos abertos, os eslotes, eu colei novamente a escala no lugar. Usei trastes Jéssica 57 e 110, usei meu braço para raio 20. Olha como ficou lindo, bonito, né? Curte, compartilha, comenta aí, tá bom? Avelino Luthier no Instagram também você encontra.